Olá pessoal, daqui o vosso boiê me faz dar, estamos juntos nessa luta contra a Covid-19 São apenas passos simples que nós temos de marcar e esses passos eu vou mencionar aqui nesta canção Estamos juntos nessa luta, preparado pra juta São apenas passos simples, que você tem de marcar Lavar ou lavar as mãos com água e sapão Usa máscara, usa máscara, usa uma lavar ou lavar as mãos com água e sapão Usa sempre o álcool em gel Lavar ou lavar as mãos com água e sapão Usa máscara, usa máscara Lavar ou lavar as mãos com água e sapão Usa sempre o álcool em gel Lava sempre as mãos várias vezes ao dia Usa sempre o álcool em gel Saia de casa só com necessidades maiores Mas não te esqueça, saia sempre com a tua máscara Obrigado 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 Obrigado